Música O cachorro vinagre, ou cachorro do mato vinagre, é uma espécie de canídeo selvagem nativo da América do Sul. O Brasil é onde está a sua maior distribuição geográfica e corresponde a mais de 90% de seu habitat. Apesar disso, eles também são encontrados em uma grande variedade de países como Costa Rica e Panamá na América Central. Já na América do Sul, além do Brasil, eles também são encontrados em países como Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Norte da Argentina. Música Quando adulto, tem pelos longos de uma coloração marrom amarelado. Seu tamanho varia de 57 a 75 cm de comprimento, com uma altura que varia de 20 a 30. Música Tem pernas curtas em relação ao seu corpo, bem como focinhos e orelhas relativamente pequenas. Música O que os diferencia dos demais canídeos brasileiros são as pernas e a cauda bem curta, deixando o animal um pouco baixo. Música Além disso, eles possuem membrana interdigitais, o que é uma adaptação para o ambiente semi-aquático. O cachorro vinagre é um animal carnêvoro que se alimenta de outros animais. Música Usam tronco de árvores e tocas de tatu para sua moradia. Música A sua área de domínio é bem extensa e varia de 3,7 a 10 km². Música Como caça-luz do dia, o cachorro vinagre tem hábito diurno, sendo que a noite usa para repousar. Música Vivem principalmente em florestas de várzea, savanas úmidas e áreas próximas a rios. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Música